Uma das doenças que eu mais trato aqui no consultório é o diabetes tipo 2. Claro que os pacientes não vêm só por esta doença, mas é uma das mais frequentes que os pacientes têm na primeira consulta. Pois bem, esse estudo novo, agora de setembro, bem interessante, ele mostrou que quando o paciente de diabetes tipo 2 melhora seus hábitos de vida, ele diminui bastante seus riscos de demências, tá? E você precisa entender que não existem só Parkinson e Alzheimer, existem dezenas de outras demências possíveis, ok? E a gente precisa lembrar também que o paciente diabético tem no mínimo duas vezes mais chances, de acordo com esse estudo, de desenvolver demências. Então, gente, vale a pena vocês acompanharem e tratarem isso. Eu, particularmente, perdi meu pai com demência e principalmente por complicações do diabetes tipo 2, porque não quis se cuidar. Obrigado. Obrigado. Bebo. Obrigado.